Eu acho que está faltando o prefeito fazer o que ele fez com a Secretaria de Serviço Público, porque houve um concurso, não está com um ano que teve um concurso, se você For investigar, ainda tem médico para ser dentista, para ser chamado aí na fila de espera E onde é que está esse pessoal? Para onde foi? Eu acho que tem que dar uma injeção na Secretaria De Saúde, isso não é falta de dentista, eu acho que dentista tem, porque teve um concurso Público aí, não saiu todos, não saiu todos, o que está achando, eu acho que é a gerência Não acertaram ainda, gerenciar a Secretaria de Saúde, com todo o esforço, com toda a corte Com todas as críticas, mas a Secretaria de Saúde ainda não andou, e isso vem custando Caro ao senhor prefeito, porque concurso teve, chamaram, chamaram Uma semana atrás ele estava aí fazendo greve Três meses de greve Pronto, três meses de greve Passaram três meses aí E onde é que estão? Saíram ainda não, Damás? Saíram, saíram, voltaram Estou negociando Não, não, fecharam ainda não, mas estão começando já Então eu acho que tem que ver isso, tem que chamar, mandar oficiar a saúde Para saber onde é que andam os odontologistas, para saber o que concurso teve Então não é para estar faltando dentista em posto de saúde não Porque cada posto de saúde foi nomeado um profissional para lá Não, 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 não